Nossa opinião, assim, uma pergunta, eu não me conformo ainda, assim, por que os militares, polícia, o exército, a maioria deles apoiam o Bolsonaro, sendo que ele não foi um bom soldado, ele foi expulso do exército, entendeu? E, tipo, ele pode estar fazendo algo agora pelos militares, vai, pelo sargento, perdão, pelo capitão, por esses caras que nunca foram em guerra nenhuma, tá ligado? Por que essa área defende tanto ele, tá ligado? Porque ele, tipo assim, ele não foi um bom exemplo pra polícia, tipo assim, ele não foi um cara que, tipo, vestiu a farda da polícia militar e, tipo, igual tem vários, que a galera é idolata, ele não foi um cara assim, ele não foi um representante, ele foi expulso do exército, tá ligado? Exato. Você entende? Tipo, para que é dito, tá, mano, ele nunca foi numa guerra, os caras nunca, você tá entendendo? Ele nunca subiu um morro, tá ligado? Igual a PM daqui, do Rio, os caras, eles não enfrentam crime de todo dia igual a PM. Porra nenhuma. Nunca fez, sabe, você entende, você fala, eu falo, sabe, eu falo, pô, mano, eu preciso entender, assim, qual que é, tá ligado? Porque ele, ele pode, ele, talvez ele aumentou o salário de uma galera aí, mas já é outro nível, né, desse, dessa rapaziada aí, enfim, que nunca foi, como, tipo, o que ele fez pela sua, tipo, o que ele fez pela sua? Seria um bom estudo sociológico da sua parte, Eric? E pode ser, veja, se você perguntar isso para um PM, a meu ver, ele não vai ser capaz de, a não ser que ele estude sociologia, e a não ser que ele tenha clareza do que ele, do porquê que ele sente o que ele sente, caso contrário, ele vai só te dizer o que ele sente, você entende a diferença? Sim, sim, sim. Uma coisa é te dizer, muito provavelmente, se você perguntar um PM, se algum dia você conseguir fazer esse exercício, você me manda mensagem aí pelo zap, que eu quero saber também. Muito provavelmente esse cara vai te responder que o Bolsonaro é a favor da disciplina, o Bolsonaro é a favor dos valores da família tradicional. Que ideia, né, é, família tradicional, se for casado três vezes e a família tradicional, tipo assim, anyway. Metendo, metendo o enredo do Scorsese. É outro também. O maluco chamando... Esse aí tem que estudar o Messi. Bons costumes, sabe? Exato. Tá virando hipócrita, sério. É a favor dos bons costumes da família tradicional. Exatamente. Mano, tiozinho manda o roteiro típico do mafiozão falando dos valores da família tradicional. Bom, pode ser, né, aquelas famílias sicilianas, tradicionais. Agora esse... Aí... Aí é um exemplo, né? Exato. Mano, a meu ver, tem a ver com essa dimensão da autoridade, você tá ligado, Eric? É, todos... O militar, seja o PM, seja as Forças Armadas, bombeiros também tem pouco isso. Muito isso, apesar de um pouco menos, tá ligado? Um pouco menos também. É, mas também tem. São pessoas que se identificam com valores de autoridade. Até porque, mano, pra exercer a função deles, o cara precisa de autoridade, né, mano? Como é que o cara vai fazer o que ele faz, muitas vezes pedindo por favor? Não vai dar, tá ligado, mano? É um mundo cão lá fora. A gente sabe como é que o bagulho é na rua, tá ligado? Então uma coisa também é fazer estudo sociológico na universidade. E outra coisa é esse tipo de sociologia de rua, por exemplo, que eu te disse, ao qual eu fui submetido. A bala cantando, os caras sendo executados. O cara que ele é PM, ele tá em contato com isso todo dia, cara. Ele vai tendo que passar por cima da humanidade dele, porque senão, o que é uma forma de adoecer já. Mas porque senão ele adoece de fato, assim, e surta e não consegue continuar desenvolvendo a profissão dele, entende? Então é uma realidade muito bruta que te empurra o tempo todo pro autoritarismo, pra agressividade, pra violência, tá ligado? Você pode ver que via de regra, existem várias exceções, eu tenho amigos que são policiais, só pra deixar claro. Sim, também tenho. Mas via de regra, o cara que ele é PM, é poucas ideias, tio, tá ligado? O cara não vai ficar te explicando muito, é tipo, até no trato, o cara é tipo assim, ah, você pega essa porra aí pra mim. É assim, tá ligado, mano? Não tem muita ideia, tá ligado, mano? Então é uma dimensão que se identifica muito com o autoritarismo. E o Bolsonaro, como você muito bem colocou, a despeito de ter ficado com a bundinha assentada no pudim a vida inteira, é um cara que se vendeu como forte, viril, autoritário.